E era curioso, muito curioso, percebia que estava protegida, estaria protegida sempre. Não precisava dizer a ele, não era uma necessidade. Ele era o seu destino e seu protetor, algo que vem do sangue, que acelera nas veias, esquenta o corpo e a alma. Teve absoluta certeza que aquilo era dizer que ela nunca estaria abandonada. Porque é preciso esclarecer, havia em sua vida, desde menina, desde muito menina, calcinha e nudez, uma desproteção, sem a certeza de que não encontrava na mãe, no pai, nem nas paredes sólidas da casa. Havia uma desproteção, uma espécie de perigo que estava para chegar, estava chegando, já chegara. E ela não sabia dizer o que era e que aumentava quando via a mãe. Dolores, aquela mulher, tão longe com seus movimentos. Andaram ainda algum tempo, um longe do outro, até a volta, em torno do meio-dia. Mas eu acho que alguns personagens foram um pouco explorados. E que eu poderia aprofundar melhor os personagens, tratar melhor com eles. Eu devo dizer que vivo literatura de manhã, tarde e noite. Eu tenho aqui algumas pessoas como Jeruzo, como Lúcio, como Alexandre, como Wilson. Quer dizer, como você não, né? Se eu comer você, já vai dar um trabalho. Não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti